Vamos falar de golpe? Pois é, né? Tem gente tentando passar golpe em tudo quanto é jeito nas pessoas. Nós temos que ficar muito espertos. Um dos golpes mais famosos da atualidade é o clonar o WhatsApp do outro para sair pedindo dinheiro e outras coisitas mais nos contatos da pessoa quando rouba o WhatsApp, né? Pois é, em Pouso Alegre, nesta segunda-feira, os golpistas resolveram ligar para várias pessoas usando o nome da Vigilância Sanitária do município, alegando que a pessoa lá não estava usando os protocolos corretos da Covid-19, como máscara, álcool em gel. E um comerciante aqui de Pouso Alegre, já desconfiado que se tratava de um golpe, resolveu trollar o golpista. Vamos ouvir? Fala com o Matheus. Matheus? Isso. Matheus, meu nome é Lucas, eu falo em nome da Vigilância Sanitária. Recebemos uma denúncia anônima que os clientes de vocês estão entrando sem máscara, não estão distribuindo álcool em gel. Essa denúncia, ela confirma? Não, meu cliente nem entra na minha ordem. Certo. Como se trata de uma denúncia anônima, vai ser gerado o número de protocolo. Caso a gente receba outra denúncia, é porque a gente faz uma fiscalização, entendeu? Certo. Qual que é o telefone do senhor que está te encaminhando o protocolo? Pode encaminhar o protocolo no DDD 35, 997, 30, 70, 70, aí 70 de novo, daí se você cansar, 60. Você viu, né? O jeito aí que o comerciante resolveu trollar aí pra, passando um número de telefone fictício pra pessoa tentar, 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 se não deu, você tenta de novo. E inclusive tem até uma imagem que eles mandam aí, o Irata, uma outra pessoa que até forneceu o número do celular, aí eles mandam o código do WhatsApp, porque hoje o WhatsApp, pra você ter segurança e não ter o WhatsApp clonado, você tem aquela função de segurança lá e combina... Autenticação de dois fatores. Notificação, como é que é? Autenticação. Autenticação de dois fatores. Então, a pessoa que não tem essa autenticação de dois fatores no seu WhatsApp, é clonado facilmente. Mas caso você tenha essa autenticação de dois fatores, aí a pessoa precisa mandar mensagem no seu WhatsApp, no seu celular, num outro número ou no e-mail pra você confirmar. Então, eles mandam esse tipo de código aí, que é a autenticação de dois fatores. Se você devolver pra ele e informar esse código, aí sim o golpista consegue clonar o seu WhatsApp. O comerciante que fez essa trollagem aí, ele mandou um vídeo pra gente, ele pediu pra não mudar o nome dele, nem mostrar o rosto, mas ele conta como é, por que que ele reagiu assim e resolveu trollar o golpista. Hoje mais cedo recebemos uma ligação aí muito curiosa. O cidadão tentou ligar pra gente, falando que era da vigilância sanitária e que tinha recebido uma denúncia sobre o nosso estabelecimento que não tava usando máscara e não tava tendo álcool em gel. De cara eu já percebi que isso era golpe, porque a prefeitura não faz isso. Resolvi sacanear com a cara dele. Desligou na minha cara. A prefeitura de Pozoleg divulgou nota hoje à tarde também, informando que a vigilância sanitária realmente não faz esse tipo de serviço. Esclarece que qualquer tipo de fiscalização não é feita através de telefones. As denúncias são verificadas pessoalmente, por isso então que pede atenção a todos para que não forneça dados via telefone àqueles que tentam pedir falando que é da vigilância sanitária. E ainda a assessoria da prefeitura informou que todos os fiscais da vigilância sanitária sempre estão identificados com crachás e coletes e tem sempre um processo de estabelecimento a ser vistoriado nas mãos. Tá feito aí, então você já sabe se receber esse tipo de ligação é golpe, faça como esse comerciante aí leve na esportiva ou já desliga logo na cara do cidadão que tenta aplicar o golpe.